Ei! Atende aí, amor! Rubinho dos teclados, do Pará, para o Brasil Atende aí, amor! Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos uma, alô! Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Chama do piseiro! Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina E na verdade meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua casa você a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor! E fale alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos uma, alô! Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você E na verdade meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Com sua casa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor! E fale alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos uma, alô! Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Vem pro Vapu, Vapu, do Rubinho! Odeio de todos do Pará para o Brasil Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente divertir, pra gente fazer Pra não estar ligado que o Rubinho Aqui bota pressão Eu quero tudo pelado abordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você O MTX fazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequência de Toma Toma Sequência de Toma Toma Sequência de Toma Toma E esse é o Vivo aqui no RB Estúdio O Peito dos Teclados Do Pará para o Brasil Tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer Pra não estar ligado que o Rubinho Aqui bota pressão Eu quero tudo pelada, mordendo no meu colchão Tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer Pra não estar ligado que o Rubinho Aqui bota pressão Eu quero tudo pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No seu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo De quatro, eu jogo rabo, sequência de quatro Toma, toma, sequência de papo, papo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo O bem dos detalhes, do Pará para operacional Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada veio me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era uma diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vi que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Então deve vir me procurar Bebe vir me procurar Do Rio dos Teclados, segura meu rei! Do Rio dos Teclados Do Pará, para o Brasil Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada veio me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era uma diversão Nosso combinado era não ligar Nossa sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Vi que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Então bebe vir me procurar Bebe vir me procurar Bebe vir me procurar Bebe vir me procurar O vinho ao vivo O valor do amor Bebe vir me procurar O vinho dos teclados Do Pará, para o Brasil Ei, para de se enganar Para de me machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem votar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 O som dos paredões Alô Félix Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que tu sabe que o Rubi vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que tu sabe que o Rubi vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode sentar citada, pode sentar pelada Pode sentar citada, pode sentar pelada Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode sentar citada, pode dançar pelada Pode sentar citada, pode dançar pelada Tô ligado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Tô ligado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer O peito dos teclados Do Pará, para o Brasil Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que tu sabe que o Rubim vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que tu sabe que o Rubim vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode sentar citada, pode sentar pelada Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode sentar citada, pode dançar pelada Pode sentar citada, pode dançar pelada Tô ligado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Vale, por favor! O peito dos teclados Do Pará para o Brasil Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já sei o que tinha de dar nossa relação Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já sei o que tinha de dar nossa relação Acabou, acabou É dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi E essa vai pra J.R. adesivos Meu patrão Júnior e Aline Pro bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já sei o que tinha de dar nossa relação Pro bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já sei o que tinha de dar nossa relação Acabou, acabou É dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã se tem saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã se tem saudade aí é teu Agora o Rubinho vai pro piseiro e O bem dos teclados No Pará, para o Brasil Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, tudo querem nos dançar O paredão tocando e nós batando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, tudo querem nos dançar O paredão tocando e nós batando pra adorar Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantou, respeito desmantê-lo Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantou, respeito desmantê-lo Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, tudo querem nos dançar O paredão tocando e nós batando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, tudo querem nos dançar O paredão tocando e nós batando pra adorar Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantou, respeito desmantê-lo Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantou, respeito desmantê-lo O peito dos teclados Eru, 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 o povo gosta é do piseiro PASTI Juliano Fotologia Eru, eru, eru Sebe-se não se É o Rubi que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero reflexionar, tu sentadão de perna aberta Rubi que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero reflexionar, tu sentadão de perna aberta E quando o Rubi mandar, tu flexiona a xereca E quando o Rubi mandar, tu flexiona a xereca E quando o Rubi mandar, tu flexiona a xereca O bem dos teclados Do Pará, para o Brasil Ela é uma jaba Hoje eu só quero te ver pelos pelos pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Eu não resisto a tua cara de safada Vamo aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa C.P.C.S. Tava lembrando de você em cima de mim Isso, traga, 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 traga Ela é uma jaba Hoje eu só quero te ver pelos pelos pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara safada Vamo aqui comigo que eu quero ver tu chapada Oh, 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 oh Rapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Isso, traga, 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 traga Isso, traga, 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 traga O peito dos reclados Do Pará para o Brasil Alô DJ Magrão S10 Taratona A Taratona do Bico Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não deixo a vontade inteira o que passa Meu bem, dinheiro é um problema Hoje tem sal e fumaça e o raça se sabe jogar Mente milionária no corpo de um forronzeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pega de jeito, você fica apaixonada Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho É que quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro e pina esse rabo gostoso gostosa Que tu gosta É que quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro e pina esse rabo gostoso gostosa Que tu gosta Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não deixo a vontade inteira o que passa Meu bem, dinheiro é um problema Hoje tem sal e fumaça e o raça se sabe jogar Mente milionária no corpo de um forronzeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pega de jeito, você fica apaixonada Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho É que quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro e pina esse rabo gostoso gostosa Que tu gosta É que quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro e pina esse rabo gostoso gostosa Que tu gosta Vamos lá. Odeio os teclados, do Pará, para o Brasil. Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele. Tá machucando, né? Judiano, né? Sei bem como é que é. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Pé para o coraçãozinho. Já tô de novo, amor, você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele. Tá machucando, né? Judiano, né? Já sei como é que é. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Pé para o coraçãozinho. Já tô de novo, amor, você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. O peito dos pecados. Do Pará para o Brasil. A vaqueizada começou e o paredão tocando. As mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar. Toré grande não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, mão encosta, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escute, sai logo desse imprensado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo, vai, monta logo, vai. Quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai, vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, mão encosta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escute, sai logo desse preçado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai, vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai, vai ficando rebolando no galope do papai E essa vai pra galera do Boteco! O Teino dos Teclados, no Pará, para o Brasil Agora já é tarde pra falar, de arrependimento, pra você só lamento Agora chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz, e separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver, que a traitora foi você Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar, de arrependimento, pra você só lamento Agora chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz, e separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver, que a traitora foi você Edinalva, a culpa toda sua Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Se você te casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, a culpa toda sua Edinalva, a culpa toda sua Alô, boteco! O pinho dos teclados! Lága a cachaça que nós vai beber demais hoje! O pinho dos teclados! Do Pará, para o Brasil! Já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tão difícil Uma brincadeira, amor, desse jogo, tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita amor covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Essa vai pra galera do Boteco CPPC Já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tão difícil Uma brincadeira, amor, desse jogo, tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Amor falsificado, quem não quer ser eu Amor falsificado, quem não quer ser eu Amor falsificado, quem não quer ser eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.